Minha, eu te amo muito Eu também, mamãe Minha, eu te amo Minha, eu te amo Minha, eu te amo muito Me dá beijo, me dá colo Eu te amo, eu te adoro Sei que esse amor Nunca vai ter fim Esse amor Flarecerá Eu te amo e você me ama E pra sempre a gente vai se amar Esse amor É a luz de Deus Eu sou ele que eu me dê E eu faço o céu Esse amor Flarecerá Eu te amo e você me ama E pra sempre a gente vai se amar Esse amor É a luz de Deus É só ele que ilumina sempre Para assustar Pela primeira vez na televisão Yasmin cantando com a mãe Joel Especial do Dia das Mães Aqui no Tudo É Possível Eu te amo e eu Eu te amo e eu Obrigado.